Fala Maromba, tudo beleza com você, meu brother Maromba? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de unboxing no canal Importa Maromba. Unboxing da loja Sunday Supplements, meu brother. Nunca fez um pedido na Sunday Supplements, meu brother Maromba? Utilize o código MAROMBA em todas as suas compras para ter desconto. O desconto é válido para todas as compras. Vai te dar um desconto em todas as suas compras, meu brother Maromba. Essa encomenda aqui é acima de 4 libras, entrou pelo Rio de Janeiro, foi feita pelo frete DHL. Mesmo assim, ela foi tributada. Foi tributada e também passou pela Anvisa. Tem um adesivo aqui, liberado Anvisa. Ali no Rio de Janeiro, a Anvisa resolveu trabalhar. Essa encomenda foi tributada no azar, cara. Porque a maioria das encomendas que passaram pelo Rio de Janeiro ali em 2015, pelo menos, não foram tributadas. E essa encomenda passou pelo Rio de Janeiro em 2015 ainda. Vou pegar a nota aqui para ver quanto que colocaram na nota, porque foi tributado em cima de 30 dólares. Aí colocaram na nota aqui o valor de 15 dólares, só que foi tributado em cima de 30 dólares. A Receita Federal no Rio de Janeiro considerou o valor de 30 dólares. Se em Curitiba eles consideram 10 dólares, no Rio de Janeiro eles estão considerando 30 dólares. E ainda assim fica um pouco pesado, né? 69 reais de imposto de importação, mais 12 reais da taxa dos Correios. Pesado nem tanto, né? Melhor do que o valor cheio, mas taxa de bola por enquanto. O peso da encomenda foi de 6,3 libras. Caiu na Receita Federal e caiu na Anvisa. Mas passou na Anvisa e foi liberada sem problema nenhum, porque não tem nenhum produto com problema com a Anvisa. São dois pacotes simples, dois potes simples, na verdade. Tá aqui os produtos, um Xtend e um pote de Whey. E ainda de quebra mandaram dois samples de pré-treino aqui de brinde. Sobre esse Whey aqui, a primeira vez que eu peço esse Whey, a primeira vez que eu vou tomar, vou experimentar esse Whey. Ele é um Whey bacana, tem 80% de proteína e é mais barato que o Whey da Optimum, né? Por isso que eu vou começar a importar mais esse produto aqui. É cerca de 4 dólares mais barato que o da Optimum. 4 dólares hoje, um brother, dá quase 20 reais aí. Então 4 dólares é uma economia gigantesca, tendo em vista a merda que tá o real hoje. Já esse produto aqui, você já viu muito ele aqui nos vídeos no canal Importa Marom, porque é um BCA de excelentíssima qualidade, cara. É um BCA fenomenal. Eu comecei a pedir esse produto aqui porque eu vi o Paulo Musi tomando esse produto e eu não vi ele falando sobre o produto, obviamente, porque ele não faz merchandising e nem comenta produto. Ele comenta substâncias, né? Mas eu vi esse produto aqui na lista de produtos e suplementos lá que o Paulo Musi tava tomando. Inclusive também eu vi um pote desse aqui lá no meio dos suplementos do Paulo Musi. Por isso, eu passei a tomar esse produto, gostei, cara. Um produto excelente, um BCA fenomenal aí pra você tomar durante o treino. Desde então, eu só tomo esse produto aqui durante o treino diariamente. Então tem que fazer um alerta aí para as encomendas que estão entrando pelo Rio de Janeiro, porque a Anvisa resolveu trabalhar. Nesse caso aqui, não tem nenhum produto com problema com a Anvisa. O que é um produto com problema com a Anvisa? Melatonina, Tríbulos, Dea... Qualquer produto que tenha indícios de ser proibido ou não tão proibido assim como a melatonina. A melatonina não é proibida pela Anvisa. Só que a Anvisa não gosta da melatonina porque ela tirou o comércio da melatonina no Brasil. Então ela acha que é proibido, só que não é. Então, se tiver muita quantidade de melatonina e passar pelo Rio de Janeiro, os caras vão devolver para o remetente. Aí é dor de cabeça. Nem tanto porque o site geralmente devolve a grana para o cara. Mas ter um produto devolvido para o remetente é um saco. Por isso, Manuma, se você for fazer um pedido pesado, acima de 4 libras, que vai entrar pelo Rio de Janeiro, não escolha produtos que tenham problema com a Anvisa. Não escolha produtos como Dea, melatonina, produtos que tenham 1,3D, ou pró-hormonal, enfim, qualquer produto que a Anvisa não goste. E até mesmo um produto sem registro na Anvisa em grande quantidade. Por exemplo, se você colocar lá 10 potes desse produto aqui, a Anvisa não vai gostar porque vai ser uma encomenda com características para comércio. E a Anvisa vai mandar essa encomenda de volta para o remetente. Então, meu brother Manuma, se liga na sua encomenda se ela for pesada. Porque a Anvisa está abrindo as caixas. Do mesmo jeito que ela abriu essa encomenda aqui, provavelmente ela irá abrir a sua. Não sei até quando ela vai resolver trabalhar no Rio de Janeiro. Enquanto ela estiver trabalhando, tome cuidado. Beleza, Manuma? Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.